Meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou idealizador do canal e hoje eu vou te mostrar um produto que eu achei bem interessante do Banco Inter é o ConstruCasa. O que acontece? Tu tens um terreno, tá? E esse terreno ele tá... sem obra ou já tá pra terminar a obra ou só reformar enfim, o Inter ele disponibiliza financiamentos com uma taxa bem interessante eu vou fazer uma simulação pra te poder observar pra esse tipo de produto o que que tu vai fazer? Tu vai alienar o terreno pra conseguir dinheiro pra construir a casa só que esse terreno tem que tá quitado por quê? Porque vai ter uma alienação dentro do terreno pra te poder construir bom, esse já tem várias modalidades de vários bancos e o Inter oferta esse tipo de produto dentro da plataforma deles que tu consegue fazer uma simulação em tudo então olha aqui, ó antes de eu te mostrar o seu terreno como garantia avaliamos as fases da sua construção libera... liberação da primeira parte de crédito total do contratado e conclua a primeira fase da sua obra aí mais crédito é liberado a cada fase então o que que acontece? cada fase que tu vai ter ali claro que vai ter um engenheiro do Inter que vai estar analisando esse sistema mas cada fase que tu vai ter da construção ele libera uma quantia existe lá um valor pré-determinado na primeira conclusão, a primeira fase é quase 50% que tu consegue do valor que tu financiou e as outras vai ser liberadas quase conclua isso é um jeito do Banco Inter entender que tu tá utilizando realmente o valor do dinheiro na tua obra que tu não tá desviando pra outro local o dinheiro porque o dinheiro é deputado dentro da tua conta olha só vantagem desse empréstimo eles financiam até 60% da sua construção a liberação do crédito acompanha cada etapa da sua obra até 20 anos pra pagar e financiamento isento de IOF então ó, financia sua construção e aproveite seu cartão Interblack rechado de benefícios então esse é um produto que ele vai te ofertar mais olha aqui ó, tu consegue simular uma simulação eu fiz dentro do aplicativo que é muito fácil e se der pra fazer por aqui eu vou aconselho que seja melhor vamos jogar aqui concordo ó, é exatamente isso aqui que apareceu no sistema do Inter, tá? se o terreno já está quitado está 100% quitado não, está financiado por surpreendência nem adianta tu clicar nessa segunda opção aqui que não vai funcionar tem que ser nessa aqui sim, está 100% quitado bom, como eu te falei dentro do aplicativo existe essa opção eu vou até te mostrar aonde tu vai achar dentro do app tu vai em empréstimos primeira telinha ali que vai aparecer tu vai na opção empréstimos do Inter essa aba está na empréstimos e ele vai te mostrar ali dentro da aba do próprio Inter ele vai te mostrar, tu apertar mais ali ele vai mostrar empréstimo com garantia empréstimo consignado e financiamento, tá? tu vai botar financ construção que é esse botãozinho aqui eu não sei se vai aparecer pra vocês na tela deixa eu ver aqui se vai aparecer é, está meio ruim é a terceira linha ali financiamento de construção tu vai aparecer ali e ele vai entrar direto na simulação sim, está 100% quitado ó sim faz parte de um condomínio? não então assim ó se tu botar não é um terreno comum tu vai ter que encaminhar pra eles analisarem, tá? porque não vai ser liberado a simulação que é automática sim, faz parte de um condomínio se tu clicar sim faz parte de um condomínio já a gente já consegue fazer a simulação direto, tá? ó ainda sobre seu terreno conta pra gente qual é o valor avaliado do terreno eu vou colocar aqui 300 mil terreno o valor pra financiar aqui no mínimo, tá? tem que ser 100 mil pra gente poder financiar aí tu vai botar o CEP do imóvel eu vou colocar qualquer CEP aqui e vou colocar o número vou continuar ele vai pedir agora ó em qual estágio está a sua obra? isso aqui é muito importante sem previsão de início se tu colocar sem previsão de início provavelmente não vai acontecer que você quer fazer a simulação o projeto já está em aprovação preparando para começar a construir a obra está parada avaliando condições para dar continuidade obra já está concluída mas precisa de reformas eu vou botar o projeto já está em aprovação agora ele diz assim ó agora precisamos saber os valores da sua construção então tu vai ter que dar um ó, em cima se ele financia 60 mil eu botei 300 eu vou botar então 180 mil porque eu sei que esse valor é o máximo que ele vai financiar se eu colocar 200 mil aqui ele não vai me lembrar toda a quantia em quantos meses você pretende fazer? existe até 240 meses eu vou colocar os mesmos 240 meses vou apertar continuar ó qual é os seus dados pessoais? aqui é obrigado a informar tá? então eu vou colocar os meus dados tem que ser nome completo qual é os dados que eles vão te solicitar para fazer a simulação? nome completo CPF data de nascimento um telefone e um e-mail você vai ter que apertar esse botãozinho aqui ó para aceitar e ele vai apertar o botãozinho laranja continuar agora quais são as taxas Vinícius que eles vão fazer? ó aqui é uma prévia do financiamento ó valor solicitado 200 mil valor máximo da primeira retirada 100 mil como assim? lembra que eu te falei que existem etapas nas obras? então o valor máximo que tu consegue retirar no primeiro momento é 100 mil valor máximo da primeira retirada número de parcelas 240 vezes taxa vai ficar 9% ao ano mais o índice de inflação IOF é isento ó laudos de engenharia mil reais ó solicitação detalhada solicite a simulação detalhada nós especialistas estamos prontos para solicitar o atendimento aqui ele não aparece o valor da prestação tá gente? não vai aparecer para mim ele está dizendo que a taxa de juros então aqui é 9% ele é isento ele não mostra o que acontece? se tu precisar saber quais são os valores atuais tu vai ter que solicitar o atendimento ó agora vamos analisar sua solicitação tudo certinho até 3 dias eles vão me enviar a minha solicitação para o meu e-mail e eu vou entender quanto é não te esquece que tu vai ter que pagar mil reais para cada laudo de engenharia que tu for solicitado esses mil reais tu consegue colocar dentro do projeto da obra como é que vai ficar depois que for aprovado e eu gostar de tudo Vinicius? os valores vão entrando em cada parte dentro da tua conta do Inter e tu utiliza do jeito que tu conseguiu utilizar dentro da obra em forma de notas fiscais então todas as etapas da obra tu vai ter que justificar sempre certinho a taxa de juros 9% com uma taxa Selic é uma taxa de juros muito boa se tu pegar vai dar aí mais ou menos 0,8% ao ano gente para a taxa Selic a 13% é um valor muito interessante para quem deseja financiar algum imóvel a longo prazo vou ficando por aqui com mais esse vídeo espero que vocês tenham entendido que realmente se sim deixe teu like inscreve no nosso canal isso é muito importante para o nosso crescimento muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo